Essa profissão tem tanta pressão que tem treinador se automutilando com o momento do time e assunto para depois. Eu vou fechar esse bloco com uma lembrança de um jogo de 10 gols entre Galo e Botafogo em Campeonato Brasileiro, que é o tema do qual a gente estava falando aqui. 10 gols, Bárbara Coelho. Campeonato Brasileiro de 98, apresentou um Botafogo 5, Galo 5, o baú do Seleção viaja até lá. Um clássico emocionante disputado ontem no estádio do Mineirão. Eu pensei, isso é futebol? Caramba, cara, o que é isso? O espanto é de Valdir Espinosa, que comandava o Botafogo naquele dia 10 de outubro de 1998, no jogo contra o Atlético Mineiro de Carlos Alberto Torres. Em campo, jogadores como Marques e Valdir Virgode pelo Atlético, Túlio Maravilha e Bebeto pelo Botafogo. O coletivo é importante, o aspecto tático é importante, mas a qualidade individual, essa é que vai fazer a diferença. A volta com o Lúcio. O Botafogo começou bem. Túlio e Chiquinho abriram 2 a 0 logo no primeiro tempo. O Chiquinho, gol! Mas veio a segunda etapa e com ela, a razão do espanto do Valdir Espinosa. Eu pensei, isso é futebol? Caramba, cara, o que é isso? Tu faz 2 a 0 no primeiro tempo. Vem pro segundo tempo, em 30 e poucos minutos, virada de 5 a 2. Pra todos, acabou. Um gol de Marques e 4 de Valdir Bigode... E a sobra do Valdir! Vai Valdir pra cobrança, bateu! Incluindo essa pintura. Pra Valdir, que calcanhar! Gol! Você imagina que tu vai fazer o terceiro e ficar 3 a 3, e aí começar a brigar. Por isso que é essa coisa inédita, de tu fazer 2 e sofrer 5. Aos 38 minutos, o Botafogo começou a reação. Bebeto, no rebote, diminuiu a diferença pra 5 a 4. E Tico Mineiro empatou. A virada épica do Galo deu lugar a um empate histórico. O nosso time, tá lá, um time que em 20 minutos, eu vi jogar um dos melhores times do mundo. E depois, em 7 minutos, tomar 3 gols. José Luiz Rolim, presidente do Botafogo na época, nem viu o que o time fez em campo. O presidente desce, faltavam 7 minutos, 5 a 2, vai pro vestiário, entra numa sala de vestiário. Termina o jogo, entramos no vestiário, todo mundo vibrando, sorrindo, pela virada. E daqui a pouco o presidente chega e... Por que que os caras tão sorrindo? Perderam e tão com esse sorriso, essa festa? Presidente, foi 5 a 5. E ele, o quê? Aí ele vibrou também. O mundo faz a fogo! Nunca vi no estádio um 5 a 5, será que sábado teremos, assim, 10 gols? Olha só, a gente vai encerrar a nossa participação, a participação de vocês, né? Nesse favoritômetro do Seleção mesmo, quem será o campeão da Comebol Libertadores? Botafogo 70%, Galo 30%, você aponta o seu QR Code e vota. A gente tá estreando hoje essa novidade, essa interatividade aqui no Seleção. Teremos muitas perguntas a fazer pra vocês com essa nova ferramenta. e depois, na volta do intervalo, vai ter o favoritômetro do Lédio, do Roger e da Bárbara, pra quem será o campeão da Libertadores. O Seleção volta já!